Vamos desenhar o nosso gatinho, nosso gatinho. Se você é novo no canal, já vai logo se inscrevendo, tá? Curte aí, pra ajudar. E não se esqueça de se inscrever no canal. Eu já falei, né? Mas, aperta o sininho, tá? Sininho, pra você ficar conectado aí. Pra você ficar ligado nos vídeos. Tá saindo vídeo aí, tem gente reclamando que não tá vendo os vídeos. Por causa do sininho, tá? Sininho, veja quando ele falha, mas... Mas antes com sininho do que sem o sininho, né? Compartilha também esse vídeo pra ajudar a galera aí. Olha só, a gente vai fazer aqui esse gatinho. Lembrando que, se você é novo aqui no canal, se você já acompanha, sabe que eu sempre vou tentando buscar a maneira mais prática, né? Mais, vamos dizer assim, mais fácil. Não que signifique que é a maneira errada. Não, é a maneira mais simples, tá bom? Porque tem gente que tá confundindo. Tem gente que manda uma mensagem aí, tem uns... Uns desenhistinha, uns desenhista. Manda mensagem com raiva. Ué, não é você. Você, não dá ensinando errado. Ah, bebê, bebê. Você, você, a prece é inimiga da perfeição. Ai, vovó. Minha vó que falava isso aí. Enfim, aqui ó, eu estou aqui com um boleador. Ou pelo menos que eu chamo ele de boleador, né? Mas na verdade é um ferro que eu achei aqui, já falei em um vídeo, que eu não sei se esse é um boleador original. Eu só fiz, é, pegar a pontinha dele aqui, ele tinha uma cunha, aí eu fui, lixei, fiz ele pra ele ficar assim pontudinho, ceguei um pouco a ponta, porque tem que ficar liso, senão rasga a folha, né? Aí, aí, estou substituindo um boleador, tá bom? Boleador é complicado pra você encontrar. Tem gente que tá comprando aquela... Aqueles negócios de unha, que as mulheres usam aí, tá? Ele também é de ferro, tem uns que é de ferro. Aí, você encontra nessas lojas de perfumaria, essas coisas, você encontra lá. Tem gente que usa também a unha de... De crochê. Você tenta achar alguma coisa aí que substitui algo pontiagudo, assim, mas que não seja agressivo, tá? Caneta big também, sem tinta também serve. Beleza? Então é isso aí. Papel, não adianta eu ficar fazendo propaganda de papel aqui. Papel eu uso, eu uso o espiral e o canção. Essas duas marcas que eu estou usando no momento. Vamos começar primeiro com o boleador, que é os fios, né? Os fios branco que tem... Ó, você vai... Ai, meu Deus. Eu fiz aqui o esboço. As quem já me conhece sabe que eu não sigo no pé da letra, mas eu fiz o esboço aqui. Eu estou riscando do lado dos... As barbatanas, né? É barbatanas que chama? Para simular aí os fios branco. Vai ser os fios branco aqui que eu vou... Fazer, usando o boleador, para poder... Depois o esboço branco se destacar, tá? A gente vai trabalhar muito com esse com o boleador, tá? A gente vai praticamente o desenho todo. Lembrando que é o modo rápido, né? Tem outros modos aí que você fica fazendo aí pontinho por pontinho. Fica melhor? Com certeza. O desenho fica com mais acabamento, tá? O rapaz falou aí. A pressa é inimiga da perfeição. Isso aí é uma realidade. Isso aí não tem como você fugir. Isso aí. Quanto mais tempo você ficar no trabalho, mais acabamento ele fica, tá? Mas, eu não curto muito. Eu faço o trabalho. Ficou bacana? Eu paro, né? Agora, se você quiser ir ficar 3, 4, 5 horas, 10 dias num desenho, você pode ficar. Quanto mais tempo você ficar no seu trabalho, mais perfeito ele fica, tá bom? Então, isso aí é uma coisa que não precisa nem você comentar aí. Porque você já sabe. Todo mundo já sabe disso. Quem trabalha com arte aí, com desenho, sabe. Quanto mais você fica tempo de um trabalho, mais perfeito ele fica. Pronto. Eu estou aqui com o lápis 6B. Você pode substituir pelo 4B, tá? A gente vai começar aqui nessas partes mais escuras aqui. Vou trabalhar com o lápis deitado porque aqui vai precisar destacar esses pontos pretos. Ou melhor, os pontos brancos vai precisar destacar, tá? Então, a gente vai precisar trabalhar com o lápis deitado. Mais uma escura aqui agora, porque eu quero escurecer, né? Umas partes. O tempo aqui tá frio. Então, o lápis 6B, ele não está dando tonalidade. A gente vai passar o pincel. Então, eu poderia ter feito mais fio aqui, ó. Pode fazer mais fio aqui, ó. Fico mais fio aqui, melhor, tá? A gente vai ter que ser mais agressivo aqui, ó. A gente vai ter que fazer mais fio aqui. Até antes de pintar isso. Pode abusar desse fio, tá? Pode fazer fio porque vai precisar realmente desse espelhinho. No caso, do estilo que a gente tá fazendo, que é o estilo rápido, né? Então, a gente não vai ficar aqui fazendo fio branco, fio por fio. Então, a gente vai ter que realmente abusar aí do boleador, tá bom? Pode preencher. Todos os espaços que tiver aí, você pode preencher. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o nosso fio aqui, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Vamos assim. Pode pegar até uma gramatura mais baixa, tá? Pode pegar até um 2B pra fazer isso aqui, ó. Um H. Fazendo uns V pra assumir essa emenda aqui. Eu tô riscando pra cá e pra cá, tá? Um lápis 6B ainda. Passando o pincel. Ó, depois a gente passa limpo aqui. Depois a gente valoriza esses fios. É onde fica mais branco, onde fica mais... Usando o próprio pincel aí. Agora a gente vai trabalhar aqui com o lápis. Não tô com o lápis aqui. É um lápis comum. Um lápis 2B. Mas ele é aquele lápis de escrever que você usa na escola. Tô com ele aqui. Pra gente fazer... Essa outra parte aqui, ó. Bem de leve, com o lápis deitado. Nesse sentido... Já fica aqui como se fossem as emendas aí do... Aqui é a tonalidade, né? Do pelo do gato. Ele fica... Os rajadinhos, né? O próprio lápis já... Ele já... Faz isso aí. É mais escuro um pouco. Algumas manchas, né? Mais escura. Depois mais clara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.